Fala, Sérgio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Hungria para mais uma etapa do nosso campeonato mundial com a equipe Minardi. Estamos na terceira temporada. A gente lidera o campeonato com 201 pontos contra 160 do Leclerc. O Enzo já vem aí na terceira posição com 157 pontos. O Sainz é o quarto com 140. O Verstappen agora é quinto com 137. No campeonato de construtores, 358 pontos para a equipe Minardi contra 300 da Ferrari, 220 da Red Bull, 157 da McLaren e 130 da Alpine. A Mercedes está próxima ali com 102, mas o que interessa é que só temos dois dias livres, então vamos dá-los para o Enzo. E no dia 28 chegam as duas peças da cadeia cinemática, a potência do motor e o sistema de recuperação de energia. Então, vamos embora, ver se elas chegam de boa aqui. Deixa eu ver se a gente pode fazer mais alguma... Quanto é que é para 10 milhões para chegar no nível 3? Como é que a gente está aqui? 15, 10, 6, 6... Olha, isso aqui já é mais fácil. Marketing, 12 com 5... Enfim, vamos avançar no tempo, ver se as duas peças chegam. Bom, as duas chegaram sem problema nenhum. Olha aí, agora temos a cadeia cinemática praticamente toda desenvolvida. Já terminamos toda a área de potência do motor e recuperação de energia. Falta agora o sistema de injeção de combustível, a eficiência, né? Então, vamos dar aí mais esse avanço. Eu vou arriscar aqui para antes da Bélgica. Estamos já com... O motor já só perde para a Ferrari, né? Estamos próximos aqui. Eu diria que na potência aqui, na relação de força, a gente está empatado. Ferrari, Minardi e Mercedes, né? McLaren é degrauzinho atrás e a Red Bull está muito atrás. Então, vou arriscar aqui porque se não vier, não tem problema. A gente está com a capacidade do setor de durabilidade atingida. Então, eu primeiro vou completar tudo. Na verdade, as duas peças que a gente botou para chegar são do nível 2, né? Então, assim, depois só vai ficar faltando as peças do nível 3. E olha aí, avançaram, não era 28 de agosto? Não, era 23 de agosto, né? Eu que estou maluco, né? Enfim, é isso. E vamos juntar grana porque é o que a gente está mais travado no momento, né? Mais de grana do que de pontos de recurso. Então, vamos embora para o fim de semana. Vamos ver se com essas novas atualizações da cadeia cinemática a gente tem um carro mais potente, um carro que poupa melhor energia para que a gente possa buscar mais uma vitória aí na Hungria. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 No Q2 a gente ainda tinha um ritmo interessante antes da chuva. E no Q3 a gente conseguiu apenas uma volta rápida. A segunda eu bati, como vocês viram. Então, enfim. Agora é remar. Pelo menos o Enzo está na primeira posição. E é tentar ver se a gente consegue chegar lá. Porque, se eu não me engano, para a corrida não tem previsão de chuva. Então, é tentar mudar a estratégia aí. E ver se a gente consegue brigar pela nossa vitória. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Enzo Fittipaldi está na pole position. E Max Verstappen se alinha ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Leclerc Pérez. Leclerc Pérez. Lando Norris. E Sainz. Ocon. Schwarzman. Bottas. E o Daniel. O Oscar Piastre. Russell. Lewis Hamilton. E Stroll. Magnussen. Albon. Pierre Gasly. E Sebastian Vettel. Tsunoda. Mick Schumacher. Joe. E Nicolas Latif. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista. Bom, pessoal. Como eu falei para vocês, o tempo está aberto na corrida. Não tem previsão de chuva. Então, vamos ver aqui a nossa estratégia. O tempo vai ficar parcialmente nublado até a metade. E depois, ensolarado na metade final da prova. Temos duas possibilidades de estratégia. Macio e médio. Ou médio e duro. Eu vejo uma outra possibilidade. Médio e macio no final. Vai depender de como a gente estiver na corrida. Como a gente está largando na décima posição. Eu acho melhor a gente largar de médio. Que é um pneu mais consistente. Os cinco ou seis primeiros estão de macio. Então, deixa eles usarem. O pneu macio aqui não dura. É um pneu que não rende. Então, assim. Eu não sei nem se vale a pena a gente fazer médio e macio no final. Talvez seja melhor fazer médio e duro. E deixar aí o macio de lado. Porque eu acho que ele, além de não durar muito. Ele não rende questão de tempo de volta. Então, vamos ficar com o médio aí. Pelo menos até a volta 17. Para a gente sentir como é que fica. Dependendo, a gente leva até a volta 20. E é isso. Combustível para meia volta a mais. Vamos embora. Para a gente só resta fazer a recuperação. Torcer para que o nosso carro se adapte. Apesar das mudanças lá na cadeia cinemática. Aqui é uma pista travada. Então, potência não é tudo. Vamos ver se o sistema de recuperação de energia, de fato, a gente sente alguma diferença. E vamos para cima. Vamos embora para poder fazer a manutenção da nossa vantagem. Olha o Piastri que largou bem. Vamos se manter aqui por dentro. O Piastri mergulhou. Uh, Schwartz, mano. A gente ia tentar pegar o caminho do Piastri. Beleza. Perdeu uma posição para o Piastri. O Piastri largou muito bem. Já está brigando ali com o Palpini. Mas ficou atrás ali. O Opon. Vamos embora. Botas, o Schwarzman, que também estão de médios. Olha aí. Uh, Russell. Aí não, irmão. Me bateu, hein. Que isso, cara. Jogou o carro para cima de mim. Me comprometeu ali o contorno da chicane. Fui por cima do calombo ali da salsicha. Aí não, hein. E ficou por isso mesmo, hein. Não concordou muito com essa ultrapassagem, não, cara. Mas. Agora. Ele está de pneu macio. Por isso que ele mergulhou. Hamilton está de médio. Vamos ver se a gente consegue suportar bem ele. Leclerc assumiu a... Nossa, o Enzo perdeu várias posições, hein. Enzo está em quarto. Perdeu posição para o Leclerc e para as duas Red Bulls. A gente também já deu uma errada ali. Vambora. Vamos ver a partir de agora a nossa segunda volta. Assim a gente consegue achar ritmo, hein. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Olha o Russell. Caraca, o Russell bateu com o Bottas também, cara. Que isso. O Russell está mega agressivo nesse início, hein. Vambora. Aproveitar essa briga dos dois aí. Olha aí, o Bottas dá o lado de fora. Ah, Bottas. Quase que ele me fecha, mas a gente faz ultrapassagem para assumir a décima primeira posição, hein. Vambora. O Russell vai querer fugir. O Leclerc faz 18.2. Está de macio. A gente vira 20.4. Dois segundos, ponto dois mais lento, cara. Tem o fator pneu e tem o fator trânsito também, hein. Vambora. Vamos ver se a gente consegue se manter aí dentro do mesmo segundo do Russell. Sobe um pouco. Vamos ver se lá no Miola a gente consegue se aproximar de novo, hein. O Russell chegou no Schwarzman. E a gente consegue ficar dentro do mesmo segundo. Olha que a gente com pista livre já virou 18.6. Vocês lembram que a melhor volta do Charlinho foi 18.2 do pneu macio. Por isso que eu falei que eu acho que o pneu macio não compensa aqui. Ele não é tão mais rápido assim do que o pneu médio. E cada volta que passa, você vai perdendo rendimento. O pneu médio é mais constante. Então vambora. Apesar do Russell já ter condição de abrir asa pra cima do Schwarzman, vamos ver se a gente também consegue abrir asa. Não perde ele de vista. Porque o Hamilton já passou o Bottas e está 3 segundos e meio atrás. Olha aí como é que a gente se aproxima. 6 décimos. Vambora. Durando o DRS pela primeira vez. Faz de novo. 18.6. Olha aí. Quase que a gente consegue. Vambora. Para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. Olha aí. Estamos entrando mais próximo ainda do Russell, hein? Um décimo. Entramos muito próximo, hein? Olha o Schwarzman se defendendo. Ih, rapaz. Eu vou mergulhar, hein? Olha aí. Ultrapassagem dupla. A gente veio por dentro aqui pra fazer linda manobra pra cima do Schwarzman e do Russell. O Russell consegue por fora fazer a ultrapassagem pra cima do Schwarzman e a gente por dentro jantou os dois ao mesmo tempo. Foi o prato de entrada e o prato principal, hein? Que isso. Nono na posição. Piastro e 2.8 de pneu macio na nossa frente. Segura esse carro. Vamos ver se a gente já consegue se aproximar, hein? Olha como é que a gente já chega no Piastro, hein? Duas voltas depois. A gente já acolha e já abre o DRS, hein? E agora a gente faz 18.2. Eu tô falando que o pneu médio é melhor. O pneu médio vale mais a pena. Segura! Caraca, tava em segunda marcha ali, ó. Quase que a gente põe tudo a perder. Beleza. Será que a gente consegue jantar esses dois? Aí eu vou passar mal, hein? Aí vai dar indigestão. Bora. Colado no Piastro, hein? Continue pisando fundo. Você está diminuindo a vantagem do carro à frente. Olha aí. Vamos mergulhar. Segura. Lado a lado com o Piastro. E a gente consegue se manter por dentro. Linda manobra para assumir a 8ª posição. Beleza. O Piastro não foi para cima do Ocon, mas a gente foi, hein? Então vamos embora. Vamos tentar se livrar do Ocon logo. Porque volta nova. Acho que é a volta da parada do pessoal do pneu macio, hein? O Sainz ali tá 2.7 na nossa frente, hein? Vamos embora. Vamos tentar chegar nesse pilotão. Porque o Leclerc fugiu, meus amigos. Aí não é bom nem para mim nem para o Elza, hein? Vitória do Leclerc, hein? A gente tem que tentar impedir isso. Aí fica a pergunta. Será que a galera vai parar do pneu macio? Vai parar e botar o pneu médio? Ou vai arriscar botar o pneu duro? Tô achando que eles podem botar o pneu duro, hein? Vamos embora. Por enquanto não foi ninguém para o box, hein? Então vamos ver se a gente se livra do Ocon logo. Vamos embora, Ocon. C e DRS. Na nova potência do nosso motor. A gente vem para fazer a ultrapassagem para assumir a sétima posição. Ele tenta voltar por fora, mas a gente toma a perna na frente por dentro e faz a ultrapassagem. Linda manobra. Vem o Ocon tentando voltar. Olha aí. Deixa ele por fora. E a gente mantém. Beleza. Sétima posição. 2.3 do Sainz. Vamos tentar colar com tudo nessa volta, hein? Opa, bandeira amarela. Ih, rapaz. É a McLaren. É o Piastri, hein? Olha aí. Olha a confiabilidade da McLaren entregando os pontos de novo, hein? Piastri fora da prova, hein? E já tem gente indo para o box. Leclerc foi o primeiro. Enzo também parando, hein? Vamos ver o pneu deles. Enzo está entrando nos boxes. O Leclerc põe o pneu médio, hein? Pneu médio para o Leclerc, hein? Vai chegar com o pneu médio em frangalhos. Olha aí. Os três primeiros indo para o box. A gente está na liderança. Agora é o momento de sentar a bota, hein? E, ó, o Leclerc voltou muito bem posicionado porque ele voltou de pista livre. A Red Bull e o Enzo voltaram no miolo ali. Apesar de que a Red Bull agora já está ficando na frente ali, ó. Está entrando na reta com espaço. Tem uma Alfa Romeo na frente. O Enzo tem alguns carros ali. O Enzo ficou muito mal posicionado na pista, hein? O Leclerc já passou o Hamilton, já está colado no Schwarzman para ultrapassar e assumir a segunda posição, hein? Vai ficar difícil. O Leclerc está muito bem posicionado para a prova. Apesar de que ele não conseguiu fazer a ultrapassagem nessa volta, hein? Vamos ver se a gente consegue abrir um pouco. Vamos embora, pessoal. Vamos para a nossa parada. Pneu duro agora. Vamos ver se a gente consegue botar na frente da McLaren ali, do Norris. O Enzo ficou muito mal posicionado na corrida. Perdeu muito tempo. Vamos embora. Schwarzman no box. Olha aí, quem sabe dá até na frente do Sainz, hein? Boa, boa. Vamos voltar em quarto, cara. Atrás só das duas Red Bulls e do Leclerc, hein? Estamos com um pneu duro novo. O pneu médio dele já tem aí oito voltas. A gente vai demorar aí lá para a volta 21, 22. A gente deve ter o pneu nas melhores condições. Deve aquecer na próxima volta, mas demora um pouquinho. Vamos ver como é que o Sainz vem para cima da gente. Olha aí. O que é isso, Sainz? De novo, cara. Vocês estão malucos. E me bater... O que é isso, mané? Que coisa de maluco. O cara bate, joga você para fora e... Caraca, dire... Isso a direção de prova não pune, né? Agora eu saio da pista errando, perdendo tempo, ele me dá que eu excedi o limite da pista. Eu vou contar de brincadeira, mané. Segunda porrada que a gente toma ali na chicane, sai prejudicado e perde posição e fica por isso mesmo, hein? Absurdo. Vamos embora. Vamos completar essa volta de retorno. Então, um segundo atrás do Sainz. Vamos ver se nessa volta a gente já consegue virar mais rápido, hein? E aí, como é que a gente já está colado no Sainz. O pneu já está a mais de 90 graus. Vai tentar dar o bote, hein? E olha como é que a gente se aproxima do Pérez, hein? Já está em 3.6. Quando eu voltei no bote, chegou a 5 segundos. Tentar liberar aqui o Sainz aqui na próxima volta. Tentar buscar essa vitória, hein? Olha aí, colado no Sainz, hein? Vamos tentar entrar mais perto aqui. Beleza. Para fazer outra passagem, hein? Vamos por fora. Para assumir a quarta posição. O Sainz nem tenta voltar. A gente confirma. Abre a asa. Quarta posição. Três segundos atrás do Pérez, hein? Dá para buscar, hein? Olha aí. Volta mais rápida, 17.7. Estamos voando, hein? Quando a gente passou o Sainz, a gente estava seis segundos do Versailles. Já estamos no 4.6. A gente já fica a menos de um segundo do Pérez, hein? No final dessa volta, a gente já vai ter condição de abrir asa para cima dele. Então vamos tentar colar aqui no miolo. Para a gente dar o bote para cima, hein? O Leclerc está longe, mas eu acredito que ainda dá, hein? É tentar passar o Pérez nessa volta. E em duas voltas, tentar colar no Vestap, hein? O pneu médio deles vai perder muito rendimento nessa reta final, hein? Olha a diferença de potência. Você lembra lá que na relação de força com uma Red Volt tinha um motor mais fraco? A gente vem para fazer a ultrapassagem. O Pérez tenta voltar aqui. A gente fica com a preferência por dentro para confirmar a ultrapassagem e assumir a terceira posição. Beleza. Já estamos em posição de pódio, hein? Então a 4.1 do Verstappen e a 9.4 do Leclerc. Restam aí 12 voltas para o final. A gente precisa tirar mais de um segundo por volta do Leclerc se a gente quiser ter chance de brigar por essa vitória, hein? Vamos embora, galera. Vamos embora. Vamos buscar. Olha como é que a gente já está colado no Verstappen. Volta mais rápida de novo. 17.4. Beleza. Próxima volta a gente também já tem que entrar aqui para decidir, hein? 6.6 do Leclerc. Tem como, hein? Tem como. Vamos embora. Colado no Verstappen, hein? Beleza. Estamos começando a chegar perto do carro à frente, mas cuidado com os pneus. Ai. Tirei tudo por dentro. Segura, Verstappen. Verstappen tenta voltar. Vamos por fora. Essa curva aqui dá para tracionar bem. Lado a lado com o Verstappen a gente deixou espaço e a gente consegue fazer a ultrapassagem para subir a segunda posição. Verstappen volta. O pega está bonito. Agora sim. A gente fica com a preferência para subir de fato a segunda posição. Que pega sensacional com o Verstappen. Quase meia volta lado a lado com ele. O problema é que com isso o Leclerc abriu, hein? 7.7, hein? Vamos embora. Vamos remar tudo. 8 voltas para o final, hein? É, pessoal. Não conseguimos chegar no Leclerc. Tiramos aí para 4 segundos. Depois que eu passei o Verstappen eu não consegui tirar mais do que 1 segundo por volta dele. Ficou ali variando entre 8, 6, décimos. Às vezes até meio segundo. O Leclerc está muito rápido. Mas acho que para a gente que largamos na décima posição, chegar em segundo com a volta mais rápida é uma forma de conter o prejuízo. Já aqui a gente largou mais atrás. Se não fosse a chuva do P3, que a gente tivesse a largar, sei lá, na sexta posição. Talvez a gente tivesse em condição melhor para brigar por essa vitória. Fico feliz de saber que a próxima etapa é na Bélgica. Pista de alta velocidade. A gente está com o motor com mais potência. Então lá a gente deve ver o resultado melhor dessas últimas atualizações. Tem peça da durabilidade para chegar. Tem a peça do regulador do fluxo de combustível também para chegar. Então as próximas 3, 4 etapas, o caminho parece que vai ser melhor para a gente. O Leclerc ultrapassa o retardatário da Williams. Ele vem para receber a bandeirada. E a gente vem logo atrás na segunda posição. Leclerc vence. E a gente cruza na segunda posição. Ótimo resultado. Marcação homem a homem com o Leclerc, hein? Isso é importante. Tem que tentar vencer quando não der. Chegar imediatamente atrás do Leclerc. Foi o caso de hoje. Piloto do dia. Valeu. Valeu todo o esforço, hein? Valeu aí. Mais um pódio. O Leclerc no lugar mais alto. A gente na segunda posição. E o Verstappen em terceiro. Que pódio, hein, meus amigos? Que pódio. Verstappen também vai se aproximar do Sainz e do Enzo no campeonato. Vamos ver como é que fica aí a tabela. O Leclerc vai chegar perto da gente. Vai abrir vantagem pro Enzo. Vambora. Vamos ver os resultados, hein? Tá aí, pessoal. Os resultados. O Leclerc vence. A gente fica em segundo com a volta mais rápida. Verstappen em terceiro. Pérez, o quarto. Sainz, o quinto. Norris, o sexto. Enzo, o sétimo. Ocom, o oitavo. Russell, o nono. Robert Schwarzman na décima posição, salvando o último pontinho. Abandonou apenas o Oscar Piastre. O Oscar Piastre. A gente segue aí na liderança com 220. O Leclerc vai a 185. Reduz a nossa vantagem pra 35 pontos. Enzo fica em terceiro com 163. O Verstappen retoma a quarta posição em cima do Sainz. Vai pra 152. O Enzo tem 11 pontos de vantagem para o Verstappen. E tem 22 pontos de desvantagem para o Leclerc. O Sainz fica com 150. Norris vai a 117. Mas aí acho que o Norris já tá um pouco mais atrás. Integral abaixo. No Campeonato de Construtores a gente chega a 383 contra 335 da Ferrari. Ferrari tirou da gente hoje. 48 pontos é a nossa vantagem. Mas a próxima etapa é na Bélgica. Pista rápida de alta velocidade. Onde a gente tem tudo pra voltar a vencer. Bom pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações pra não perderem o vídeo. Fica ligado aqui no canal. Daqui a pouco, às 8 horas, já a gente tem live. Mais live do F1 Manager. Vamos juntos tentar trabalhar aquela draga da Williams. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!